Domingo, dia de folga e com um calor insuportável. Ficar em casa é que não dá. Há os que vão para os clubes se refrescarem e se divertirem. Há um grupo que quer mesmo, é sombra e sossego. Neste espaço localizado ao lado do Ginásio Municipal de Esportes, o Rochão, em meio a muitos eucaliptos, o vento sopra sem preguiça. É aqui que passam o tempo e encontram os amigos. Esses quatro aqui gostam de uma partida de truco. Aqui vim pra cá, né? Aqui a gente distrai, tem um ar fresco, a gente passa melhor. Passa bem as horas? Passa bem. Ficar em casa não dá, né? Ah, não dá. Aí começa a pensar a situação e fica doido. Esse colinense há apenas dois meses em Barretos já frequenta o local. Descobri por acaso e adorei chegar aqui, ter novos amigos, novas amizades. É um lugar bom pra fazer amizade. São pessoas bacanas, pessoas humildes e a gente tá se entrosando. Outra modalidade que se pratica aqui é a bote. Que requer paciência e muita destreza pra tentar colocar a bola maior mais próxima da menor e vencer o adversário. O que é gostoso de jogar bote? É um pouco de lazer e também um pouco de exercício, né? Pra gente ficar entrevado. Você sabe como é que é a vida cotidiana, sentado numa cadeira. A gente vem aqui toda tarde pra brincar aqui, pra dar uma relaxada também. Sempre. Eu podendo ir no Largo da Bote. Sou fã da Bote. Gosto. A Bote só faz amigo. Então, e a gente já tá na terceira idade, pra gente isso é uma beleza. Você vem, você curte. Fica a dica. Quer fazer amigos e fugir do calor? Esse lugar é ideal. Tchau. 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 Tchau.